E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu vim dizer aqui a todos vocês que todos vocês fazem a diferença aqui, beleza? Todos vocês tem lugar garantido aqui no meu coração e em memória sobrenatural Pessoal, é o seguinte teve uma moça que comentou no último vídeo agora, tá? Ela me fez um pedido de tá criando... Ela elogiou as músicas que eu faço, tá? E ela me fez um pedido pra tá fazendo uma música da inteligência artificial e sobre a nova ordem mundial, beleza? Então eu fiz essa música aí, tá? A pedidos dela, espero que vocês curtam Após essa música vocês vão curtir mais um vídeo aí de memória sobrenatural Corpos unidos Aparelhos de celular Missão constante em uma era à distância Supremo estágio condenando tua vida te perpetuar Funções escritas instaladas em tua mente como estavam sem movimentar virtual 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 elevem jogos programados inteligência artificial Conectados Conectados a matéria onde o contato não passa além de teu olhar nova ordem nova ordem bipolar memória sobrenatural memória sobrenatural memória sobrenatural e aí e aí e aí e aí Amém. 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 É isso aí pessoal, não vamos cair pra dentro, certo? Você é louco. Amém. 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 Pessoal, é o seguinte, tem muita gente ali na frente da rua, certo? São as pessoas que são curiosas aí, ó Porque eu vim mais cedo hoje filmar, tá? Então tem muita gente lá na rua, lá Então, ó Eu não posso estar mostrando as pessoas, certo? Mas elas, elas ficam curiosas, tá? Pessoal Não foi fácil a última vez que eu estive aqui, ó Você é louco Mas é isso, pessoal Vou dar uma olhadinha aqui, próximo aqui, ó Esse Cara, tem muito carrapicho grudando, ó Olha só Eu só vou me aproximar aqui, certo, pessoal? O intuito não é filmar aqui, ó Eu só tô mostrando pra vocês, certo? Vamos ficar aqui próximo, ó lá Certo? Você é louco Bom, pessoal Vamos lá Vamos cair pra dentro, certo? O que vocês estão escutando aí são as pessoas lá na rua, certo? Não tem como eu pedir pra ir embora, tá? Porque... Pô, também é chato isso É isso aí, pessoal Então nós vamos cair pra dentro aqui, certo? Cara, tá complicado aqui, ó Mas não, vamos entrar Ah, licença Ai, minha noz Olha isso, ó Opa, 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 opa Opa, opa, opa Cê é louco, pessoal? Eu lembro da última vez que eu estive aqui, certo? Não foi legal, tá? Eu vi um negócio ali Da última vez, tá? Pra quem for assistir aí, tá? É... É um vídeo de Itaiaen Certo? E opa, 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 opa Estou escutando alguma coisa aqui O que é isso que tem aqui, pessoal? Olha só Eu entrei com tudo aqui, certo? Opa, 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 opa Opa, opa Pessoal, eu lembro aqui, ó Tinha uma mesa ali Que ela veio com tudo pra cima de mim E bateu na minha perna Bom, eu peço O que é que esteja aqui? O que é que esteja permanecendo aqui no local? Cê pode se manifestar de novo? Escuta, 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 escuta Pra cá Pra cá, ó Ai, minha nossa Olha aquilo, ó Olha isso, ó Olha isso Opa, 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 opa Cara, cê é louco Eu lembro daquilo ali Opa, opa, opa Ih, nossa, mano Olha isso, cara Opa, 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 opa Opa, opa, opa Cara do céu Cara, cês deram olhada nisso aqui, mano Cara Olha isso, mano Opa, 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 opa Cara, cê é louco, velho Impressionante isso aqui, ó Olha isso, pessoal Olha isso Cara do céu, cê é louco, mano Opa, opa, opa Eu senti alguma coisa pra cá, pessoal Minha nossa Eu vi alguma coisa ali, ó Cara, até entendo o que é o reflexo Eu acho Mas eu vi outra coisa ali naquele reflexo Pessoal, o local não é bacana Certo? O que é que esteja aqui ainda permanece Tá permanecendo aqui no local Ai, ó Ai, ó Ai, ó Pessoal, caiu a força da... Caiu a força da... Da minha lanterna aqui, ó Não sei direito o que que é, certo? Ai, minha nossa, cara Olha isso aqui, pessoal Olha isso, olha isso Ai, minha nossa Pessoal, eu lembro que isso aqui tava caindo, ó Eu lembro que essa parte aqui, ela tava caindo, certo? Não dava pra entrar aqui Correto? Cara, cê é louco Ai, minha nossa Cara, olha isso Cara, do céu, cê é louco Pessoal, olha isso aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui, velho Cara, eu não acredito nisso, mano Opa, 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 opa A vela acendeu, cara Foi a intenção de eu passar pra cá, cara Olha isso, pessoal Olha isso, olha isso Minha nossa, mano Olha isso aqui Olha aqui, pessoal Cara, do céu, o lugar é ruim mesmo, mano Olha, eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu tô aqui pra filmar Tá? Cara, eu lembro dessa mesa aí, pessoal Cara, eu lembro disso aí Aqui veio com tudo pra cima de mim, cara É horrível Opa, opa, opa É horrível estar filmando aqui, certo? Sabendo de todas essas coisas que acontecem Ai, minha nossa Fechado Por isso que eu tive que entrar por ali É daquele jeito Tá? Cê é louco Cê é louco, pessoal As coisas que acontecem aqui é horrível, cara Cê é louco Olha isso, pessoal Cara, incrível Cara, tua presença aqui Cê pode se manifestar comigo Cê pode ser porque você está aqui Cê pode se manifestar Minha nossa, cara Eu tenho certeza que essa garrafa mexeu, velho Cara, eu tenho certeza, cara Não sei se eu peguei ela mexendo, cara Cê é louco Cara, tá passando do meu lado toda hora, pessoal Tá passando do meu lado toda hora, cara Eu tenho certeza Eu tenho certeza que essa garrafa mexeu, cara Minha nossa, mano Cara do céu, cê é louco, velho Cara do céu Olha isso, mano Eu não acredito, velho Cara, olha isso Olha isso, cara Olha como é que eu tô arrepiado Olha como é que eu tô arrepiado Olha isso, olha isso Cara, será que eu tô entendendo, velho? Será que eu tô entendendo? Será que eu tô entendendo, velho? Cara do céu Olha isso, mano Olha isso, cara Olha como é que isso aqui tá Cara, eu juro que eu entrei Isso aqui tava aceso Agora que eu fui perceber que apagou Cara, é a garrafa Foi parar lá onde tá acesas as outras, cara Cê é louco, mano Minha... Opa, 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 opa Cara do céu, cê é louco, mano Minha... Minha nossa, velho Olha isso, mano Opa, 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 opa Cara do céu, cê é louco, velho Cara do céu Alguma coisa veio pra cá com tudo Passou do meu lado Que eu senti, mano Ai, minha nossa, velho Olha isso Olha isso, cara Cara, não Minha nossa, mano Opa, opa, oook Ai, minha louça Cara, cê é louco, velho Ai, minha louça Cê é louco, mano Cara do céu Cara, cê é louco, velho Cara do céu O barato caiu na nossa frente, mano É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco Pra mim deu, velho Tchau, tchau 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 Tchau, tchau